Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Evolui Carregas. O programa Evolui chegou por meio de palestras, workshops e curso para auxiliar o empresário na reabertura dos seus negócios, contribuindo para a retomada do crescimento econômico. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre um tema super relevante para o seu negócio, as vendas. E para tratar esse assunto tão relevante, teremos um convidado super especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou fazer a audiodescrição minha para os nossos participantes que têm deficiência visual. Eu sou mulher, me chamo Chaira, sou morena, estou usando uma camisa branca, tenho os cabelos castanhos na altura do ombro. Eu faço parte da equipe comercial do Senac Minas e vou estar aqui mediando este evento junto de vocês. Vou apresentar para vocês agora o nosso convidado especial, que é o William Caldas. A audiodescrição dele é um homem, moreno claro, com os cabelos escuros e ele está usando uma camisa preta. O evento é inclusivo e temos a participação da Aline, que é intérprete de Libras. A Aline é morena, dos cabelos escuros, e está usando uma blusa preta. Esse evento foi organizado pelo Rede de Carreiras, um projeto do Senac em Minas. O Rede de Carreiras é um portal no qual as empresas podem cadastrar as suas vagas de emprego. E também quem deseja ingressar no mercado de trabalho pode se candidatar às diversas vagas disponibilizadas no portal. Conheça o portal www.rededecarreiras.com.br. Conte também com o Rede de Carreiras para as vagas temporárias nesse período de final de ano. Entre, acesse nosso site, cadastre seu currículo ou você, empresário, cadastre sua vaga. O acesso é gratuito. Para começar o evento, nós temos aí, como eu falei para vocês, como grande convidado, um vendedor especialista, William Caldas. William Caldas, conta para a gente como potencializar sua equipe de vendas. Oi, Chayra, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. É muito bom estar aqui com vocês para nós falarmos para a turma do comércio, para a gente potencializar toda a estrutura que essas empresas possuem, que a gente possa estimular para que elas possam observar da porta para dentro os talentos que eles têm, as ferramentas, tudo que é possível a gente fazer para vendas de Black Friday, que tem essa semana. Nós temos final do ano com Natal, vem Réveillon, e ao longo também de 2021, que a gente tem uma expectativa muito boa de recuperação da economia. Muito bem. Eu vou compartilhar com você aqui agora, pelo menos o nome da nossa live, né? Ah, show de bola, muito obrigado. Para que a gente possa conversar. Então, hoje nós vamos falar dos fatores que potencializam a equipe de vendas. Muito bem. William, o que se espera dos líderes e liderados em um momento crucial para as vendas, como a chegada do final do ano? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Como nós roteirizamos esse conteúdo aqui, é muito importante a gente começar falando daquela pessoa que é a, vamos chamar que é a mola propulsora, é o norte, é a bússola da equipe que a gente precisa potencializar, que é a liderança. A liderança, ela tem que cada vez mais perceber que a equipe é espelho da liderança. Então, eu costumo falar assim, se o resultado da equipe não está legal, eu sempre falo para a liderança, antes de você questionar a equipe, questione-se, né? Quer dizer, olha para o espelho, para que a gente comece a entender onde é que a gente pode melhorar. Então, eu vou colocar aqui agora duas frases que remetem bem ao que eu estou querendo dizer para vocês. Bom, uma frase do Ralph Emerson e uma frase do William Thompson. A do Ralph fala muito sobre o que a gente está esperando dessas lideranças nos dias de hoje, que é a atitude. Olha o que ele diz. O que você fala, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Quer dizer, quando eu começo com essa frase, eu estou dizendo o seguinte, olha, a sua atitude, ela precisa ser impactante a tal ponto das pessoas entenderem o seguinte, nossa, ele mais faz do que fala, ela mais faz do que fala. Então, se eu quero, voltando então na palavrinha do nosso tema aqui, potencializar, eu vou precisar, antes, entender o seguinte, vem cá, o que eu estou explorando dos meus talentos enquanto liderança, das minhas atitudes enquanto liderança, para estimular as pessoas. É muito ruim quando você tem uma liderança que reclama do time, mas não necessariamente está dando exemplo para o time. Ok? E segundo ponto é, o mapa, vamos pensar que eu vou de Belo Horizonte para São Paulo de avião. Então, imagina que o avião é a empresa, a minha loja. Então, eu que estou na liderança, acabei de chegar ali agora, estou com o controle na minha mão. Para eu saber a que velocidade que o avião está, a que altura ele está, e se ele está indo para o destino certo, eu vou olhar para onde? Para aquele monte de reloginho que tem ali na frente do avião. Quais são os reloginhos de uma loja? Se chamam indicadores de desempenho. Então, tem muito lugar que as pessoas falam assim, nossa, a gente precisa melhorar as vendas. A primeira coisa que uma consultoria que chega e fala assim, deixa eu ver os números, aí não se tem um controle individual de cada uma das pessoas da equipe. Como é que eu quero potencializar alguém, sendo que eu não sei o resultado desse alguém? Aí, eu brinco que não está precisando de treinamento, está precisando de Jesus, porque está querendo um milagre. Quer dizer, a gente precisa ter consciência para onde a gente está indo. Então, o William Thompson escreve assim, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Quer dizer, é impossível, eu não estou medindo. Como é que eu sei se eu estou melhorando, se o meu avião está na velocidade correta, se a gente está para o rumo certo? Tem uma frase do professor Falcone, da Falcone, que eu gosto muito, que ele fala assim, onde não existe meta, não existe gestão. Então, eu preciso, para gerir, eu preciso de dados, números, informações, para que eu possa entender para onde a coisa está indo. Então, primeira coisa, primeiro ponto, seguindo a tua pergunta, o que eu espero de um líder e de um líder? Do líder, eu espero que ele faça, basicamente, uma coisa que ele está lá para isso. Lidere, preciso que ele lidere. E, no liderado, o que eu preciso, se você é vendedor ou vendedora de uma loja agora, no final do ano, o que eu preciso que você entenda? Que você compreenda que a venda, existe um processo da venda. Então, desde a hora que eu estou prospectando, quer dizer, eu não, mas vamos pensar o seguinte, eu não abri a minha loja ainda. Como é que eu estou chamando as pessoas para essa loja? Quais são os meios que eu estou utilizando? Eu estou explorando marketing digital? Por exemplo, as pessoas hoje, eu estou fazendo um desafio para as pessoas, vai lá na rodoviária de Belo Horizonte, vai lá no aeroporto de Confins, vá num shopping, dá uma olhada para ver se as pessoas estão olhando para os letreiros. Elas estão aqui, olha. Elas estão aqui. Então, pegando uma frase de um amigo meu, chamado João Kepler, e o Kepler fala assim, se a sua empresa não está aqui dentro, para muita gente você não existe. Então, a gente vai precisar que as pessoas, as empresas, isso aí, avisam os navegantes. Isso não é uma questão só da liderança, não. O liderado pode ajudar e deve ajudar. Por exemplo, eu tenho aqui um número X de pessoas que estão aqui no meu WhatsApp. Cada vendedor da loja também tem, então, um grupo de pessoas. Ali você pode começar a disseminar uma informação. Então, prospecção é um ponto. Existe uma regra que fala assim, a prospecção que nós fizemos nos últimos 30 dias vai impactar a nossa venda nos próximos 90 dias. Então, o que eu fiz de prospecção pode ser que vire venda. O que eu não fiz de prospecção é certo que não vai virar venda. Então, prospecção. Abrir a loja, o cliente chegou. Como é que a gente está abordando esses clientes? A gente tem aí um treinamento, a gente está simulando essa abordagem? Ainda mais agora com o distanciamento social, agora com todas as questões para se precaver da questão do coronavírus. Quer dizer, qual é a orientação? Se está no shopping do shopping, se está na loja da prefeitura, do governo. Como é que é a orientação? Sondagem é a hora que eu estou ouvindo. Quem compra, compra por um motivo. O cliente saiu de casa ou pegou isso aqui, ele sentou na cadeira e falou assim, ah, eu quero comprar hoje. Então, ele vai comprar. Ah, eu preciso de ajudar esse cara a escolher. Eu preciso de entender a dor que ele está vivendo. Então, eu vou sondar. Eu vou entender por que ele está querendo comprar aquele sapato, aquela calça. Por que ela quer aquele vestido? Que situação que o senhor vai usar isso aqui? É noite? É dia? Quer dizer, eu não quero mais alguém que fale assim. Olha só a cena. Imagina alguém que você fala assim, onde é que está não sei o quê? Está ali. E isso assim, está lá. Eu não sinto essa pessoa. Eu sinalizo a loja e pronto, está tudo certo. O cliente vai olhar e falar, calça para lá. Então, eu preciso de alguém que fale assim, ah, você está querendo? Vem cá, vamos lá. Quer dizer, eu preciso de alguém que acessore o cliente. Eu não quero um tirador de pedidos mal. O tirador de pedidos está ficando desempregado. Eu quero alguém que acessore o cliente. Na hora que ele vai avançar um pouco mais, o cliente pode falar não para ele. O que ele faz com esse não? Existe um negócio chamado objeção. O que contorna uma objeção? Um belo de um argumento. Por isso que eu coloquei ali, treinar barra simular. As empresas não simulam hoje. É impressionante. Você pode simular... A gente pode simular uma venda aqui agora. Falei isso. Sai dessa agora. Falou aquilo. Sai dessa agora. Fechamento é confiança. Ninguém passa um cartão. Ninguém ainda, em alguns casos, assina um cheque. Ninguém assina um contrato sem estar confiando. Perceba que a gente está construindo uma coisa para chegar lá em cima e colocar uma cerejinha no bolo chamada fechamento. E pós-venda é alguma coisa que eu vou oferecer para esse cliente a partir do momento que ele virou o meu cliente. Quer dizer, eu vou provocar uma segunda compra, uma terceira, uma quarta, uma quinta compra. Engana-se quem pensa que pós-venda é aquele negócio de eu falar assim E aí, Chayra, tudo bem? Gostou da minha loja? Gostei, adorei. Aí eu vou lá no público e coloco Ela gostou da minha loja. Ponto. Não. Isso não é pós-venda. Você está preenchendo um formulário. Pós-venda é E aí, Chayra? Gostou da minha loja? Gostei. Que dia que você volta aqui? Que dia que você volta aqui? O que não tinha aqui na hora que você falou se tivesse eu levava? Eu preciso desenvolver esse relacionamento com você. Agora, imagina que a cada vez que você volta para comprar eu faço isso se você vier dez vezes na minha loja durante o ano eu posso literalmente crescer meu ticket médio com você. Percebe que é simples? Não tem muita torinha. Então, treinar. E a gente saber na hora que eu vou vender, por exemplo esse celular tem uma característica é leve. Por ele ser leve essa leveza gera o quê? Benefício. se celular eu estou usando um exemplo bem simples aqui só para você entender se celular que é leve se isso for valor para mim eu compro se leveza não é um valor para mim eu falo peraí, vou explorar outro olha, tem uma câmera aqui que traz um zoom para você lá da frente até aqui opa uma característica uma câmera diferenciada que me gera um benefício que é valor para mim. Então esses dois pontos são cruciais no início para a gente ter líder e liderado minimamente alinhados para que a gente possa atender com qualidade e vender mais. William você acredita ser importante desenvolver estratégias para as vendas na Black Tide e as vendas de final de ano? Qual a importância dessas estratégias? muito bom quando eu resolvo vender sem estratégia qual é o pecado? quando eu não tenho uma estratégia definida estratégia é o que faremos tática é como faremos operacional é quem vai fazer então o que faremos? olha vamos a Black Friday a gente vai explorar esse e essa categoria de produtos é bom você mostrar para os vendedores que olha toma muito cuidado na hora de formação do preço quer dizer a loja toda está em promoção cuidado com isso porque aquele negócio lembra sempre o seguinte desconto desconto ele pede desconto pede volume porque a Black Friday existe o sentido da Black Friday historicamente lá nos Estados Unidos quando criava foi para quê? para que os caras conseguissem vender limpar a loja para trazer produto novo para vender no Natal esse é o sentido da Black Friday só que aqui em alguns casos a Black Friday é um dia em outros ela é um mês em outros ela é uma semana então assim querendo ou não você tem que tomar cuidado para você não perder força com isso porque senão chega uma hora você está rifando produto esse é o problema agora vamos pensar o seguinte se a gente está falando de estratégia o contexto impacta a estratégia o que é o contexto? o contexto hoje é vivemos uma pandemia vivemos uma necessidade de termos canais de vendas à distância precisamos criar alternativas para entregar valor para esses clientes eu vou dar um exemplo aqui fora do varejo para não gerar ciúme na turma mas vou dar um exemplo aqui bem simples quer dizer não deixa de ser varejo não deixa de ser varejo o Airbnb que é aquela plataforma uma empresa de tecnologia que você consegue cadastrar teu quarto tua casa sei lá uma casa de campo para lá para você alugar muito bem olha que interessante quando eu analiso o contexto eu decido melhor o Airbnb eles foram entrevistados pela Isto É Dinheiro e umas duas edições para trás agora o diretor de produtos dele cofundador deles citou três desejos que são do consumidor que são três oportunidades para eles agora isso tudo você tem que prestar atenção no teu cliente olha o que eles notaram primeiro viajar localmente para ele a pessoa comum vai relutar para colocar os pés e os pulmões em aviões num futuro próximo o que fará aumentar muito o interesse por viagens domésticas opa quer dizer então o seguinte aí quando eu li essa matéria eu falei justificou eu nunca recebi tanto do Airbnb por exemplo e-mails com divulgação de por exemplo pousadas aqui próximo a Belo Horizonte percebe quer dizer então ele olha o contexto entende e decide criar uma estratégia compreendendo o contexto percebe quer dizer ele está contextualizando a coisa segunda coisa que eles notaram olha lá opções acessíveis as pessoas ficaram ficaram muito tempo em casa e vão querer sair mas a questão do volume de dinheiro para investir nisso vai pesar a pandemia trouxe um senso de que é preciso pensar mais em situações de escassez ou seja o cara pode até falar assim pô eu quero viajar eu quero ir para uma pousada agora qual pousada que não vai comprometer o meu pouco orçamento que tenho agora então ele precisa de viajar localmente com opções acessíveis legal e o terceiro ponto ele colocou assim priorizar a limpeza e espaço privados olha que interessante diga que cuidaram bem do lugar em que eu vou dormir e comer aí tem a ver com a pandemia de facada sempre tem que preocupar com higiene mas mais do que nunca agora então quando ele olha esses três fatores ele fala vamos decidir melhor o que a gente pode oferecer para os nossos clientes vamos explorar isso no marketing digital nosso vamos pensar o seguinte agora voltando para os nossos amigos do varejo olha aí para você ver quando a gente tem expectativa e realidade a gente vai falar assim peraí a minha loja vamos pensar o exemplo assim da esquerda aí minha loja tem mil clientes cadastrados eu tenho no meu na minha base de dados tem mil clientes eu estou falando gente de loja de gente que não tem um CRM que tem informação muito escassa tá então ele tem lá uma planilha Excel onde ele tem mil clientes cadastrados aí ele fala assim e eu pergunto para ele quantos desses mil quantos desses mil clientes são clientes que compram com regularidade ativos aí ele fala assim ah são 800 eu falo coisa linda 800 clientes que compram é 800 legal qual que é o ticket médio desses ativos ele fala 100 reais eu falo lindo quer dizer você tem um faturamento previsto aí de 80 mil reais agora quando eu lembro ele que tem 200 que não estão comprando eu falo meu amigo esses 200 são uma campanha de vendas pronta vamos aproveitar Black Friday vamos aproveitar Natal para tentar atrair esses caras de volta então eu segmentei ali então é importante você pensar o seguinte quem é mais fiel a você os 800 do que os 200 eu posso oferecer uma vantagem melhor muito melhor para quem é fiel a mim eu vou ser fiel a essa pessoa agora quem vai voltar eu vou dar uma condição diferenciada para ele voltar e o dedo na ferida onde é que está olha só 200 clientes inativos se tivessem comprando os mesmos 100 reais que os ativos pagam de ticket médio eu estava faturando 20 mil reais a mais agora essa é a expectativa que a gente tenha sempre muito mais ativos do que inativo olha o contrário agora a realidade de muita gente você tem muito mais clientes inativos do que clientes ativos isso faz perder o sono isso faz o dono de uma empresa olhar e falar meu Deus do céu então o dever de casa que eu sugiro para quem está assistindo a live é amanhã cedo chega na loja e fala assim dá uma olhada no nosso sistema interno quantos clientes ativos nós temos cria uma campanha para eles quantos ativos quem parou de comprar é bom a gente entender por que parou de comprar vamos criar uma campanha para esses caras aí você vai entrar com as ferramentas muito bem então estratégia é você olhar isso com detalhe para você não tomar a decisão errada tá bom muito bem e a sugestão que eu aprendi há umas 3 4 NRFs para trás aí que foi esse termo que eles cunharam lá que é o termo quer dizer eles falaram assim o varejo é fígital o que é fígital? físico e digital então a empresa o varejista que ele é ou é muitos ainda são só físicos precisam compreender que o cliente quem determina as coisas quem determina para onde que a coisa vai é o cliente a mudança de comportamento do cliente é que direciona a bússola do empresário é observa o cliente o que ele está querendo o que ele está buscando o que ele não está então quando eu penso num mercado fígital aí eu trouxe aqui para vocês do Senac Minas uma parte um trecho de dois slides de um estudo que o que o Google fez para essa temporada da Black Friday ele fez estudos e insights é bem interessante é bom todo mundo prestar bastante atenção porque eu tenho certeza que vai gostar olha só para você ver o que eles chegaram à conclusão e isso esse estudo é muito grande eu peguei só dois dois templates aqui para ficar bem fácil bem mastigado para todo mundo olha só eles perguntam assim como será a dinâmica de canais canais de vendas na Black Friday 2020 e aí ele fala novos hábitos estão sendo consolidados na quarentena vemos uma pulverização de comportamentos é muita gente se comportando de maneira muito diferente na jornada de compra aí ele tem na extrema esquerda o online na extrema direita o físico agora olha só para você ver 19% das pessoas que responderam a pesquisa falam não vou voltar a comprar em lojas até a epidemia acabar imagina para quem tem loja agora e só tem o ponto de venda físico sofre sofre tá 26% falou vou raramente só comprar itens essenciais em lojas físicas supermercado farmácia 26% falaram eventualmente só quando precisar ou não puder comprar online que eu vou lá aí você tem a turma que quer ir vou às vezes mas devo reduzir as idas em lojas físicas 13% e 16% falou vou voltar a frequentar lojas físicas como fazia antes percebe que se eu na minha loja não tiver uma possibilidade uma alternativa para o cliente para ele me encontrar uma zero para o cliente entendeu então agora o estudo do Google traz sugestões olha que interessante eles falam assim como é que eu aumento a segurança das compras físicas na Black Friday física loja ele fala assim e se a gente loja repensasse a experiência na loja para deixar a compra mais rápida isso baseado numa informação 70% já gastam hoje menos tempo percorrendo as lojas por medo tá então e se a gente repensasse a experiência na loja para a compra ser mais rápida o que a gente pode criar tá percebendo que nem tudo tá pronto tá percebendo que tem que botar a cabeça para pensar quer dizer não tem formulinha mágica tem que todo mundo pensar líder e liderado falar vamos pensar o seguinte o que a gente pode fazer e olha cada caixinha dessa é uma sugestão lá embaixo está escrito assim menos tempo é igual a menos exposição ao vírus na cabeça do cliente e aí na segunda caixinha ele fala assim e se a gente diminuísse o contato ao ajudar as pessoas a escolherem os produtos antes de chegarem na loja 55% querem comprar sem contato 56% preferem pesquisar online percebe quer dizer então o que eu posso fazer para diminuir o contato com o cliente físico com o cliente para ele poder escolher o produto e se a gente evitasse a frustração olha só e o risco de perder a viagem quer dizer eu não quero sair daqui ir num shopping perto da minha casa e chegar lá e falar poxa sabe aquele negócio do tem mas acabou sabe tipo assim eu não quero isso isso é frustrante para o cliente então eles falam o seguinte 54% pretendem confirmar online se o item está em estoque antes de sair de casa nas compras de fim de ano quer dizer imagina só se a gente consegue criar um canal por exemplo um whatsapp para as pessoas perguntarem alguma coisa assim livre sabe pergunte o que você quiser sobre a nossa loja você tem perfume tal aí pede alguém pela nossa sessão para olhar aí o início dá trabalho trabalho meu amigo é perder venda ruim é perder venda tá bom então na primeira caixinha nós temos lá embaixo menos tempo na loja menor exposição ao vírus na segunda caixinha tá assim menos contato menor risco na terceira tá mais planejamento maior certeza na quarta e penúltima tá assim e se a gente organizasse o fluxo das lojas para evitar aglomeração somente 16% pesquisam online como está o movimento na loja antes de sair de casa então é o seguinte sem aglomeração menos medo então se eu chegar agora num shopping véspera de natal e se eu ver que aquela loja tá assim apinhada de gente das duas uma ou eu vou conscientemente falar não tem muita aglomeração não vou entrar tá vendo a loja nesse momento tá perdendo venda não é pro concorrente dela é pra ela percebe então o que ela pode fazer pra que ela possa criar ali uma forma de conduzir as pessoas criar por exemplo eu fui numa loja de uma grande rede de loja de produto esportivo essa semana eles criaram uma estrada dentro da loja de maneira que tem lá uma marcação quer dizer você vai passar por todos os departamentos desde que você cumpra esse caminho aqui quer dizer pra mostrar e tá lá marcando no chão distanciamento social tudo mais nos caixas e no último tá assim e se a gente direcionasse as pessoas pros formatos de loja onde elas se sentem mais seguras mais seguras pra comprar tem um percentual grande 73% prefere comprar em loja de departamento 53% prefere ir pro shopping então eu tenho que considerar esses dois cenários então quanto mais aberto o espaço na cabeça dele eu tô mais seguro porque ventila sei lá quanto menos enclausurado mais seguro então a possibilidade que a gente tem é ser estratégico é estudar o comportamento do cliente olhar os reflexos disso no meu negócio pra eu poder evitar perder vento e utilizar a inovação né William sim quer dizer antes da inovação tecnológica alguma coisa me diz que a gente precisa prestar atenção na inovação comportamental né então o cliente é o balizador de tudo ele hoje escolhe então assim na NRF teve umas duas NRF aí pra trás que eu ouvi lá nos Estados Unidos eles falaram assim a gente precisa dar a cada dia uma nova razão pro cliente sair da casa dele largar isso aqui pra querer ir na minha loja agora eu preciso tá aqui também eu preciso tá aqui também William de maneira bem prática quais seriam os cuidados que você sugeriria que os gestores e as equipes de vendas de pequenas empresas tivessem no comércio legal vamos pensar o seguinte olha só vou botar o slide aqui vou criar aqui agora um passo a passo antes da compra durante a compra e depois da compra beleza então vamos pensar o seguinte varejo físico loja tá aí canal de vendas loja físico então antes da compra coisa simples tá pras pessoas pensarem quais são as alternativas de canais de comunicação e de venda que eu ofereço pro meu cliente então vamos pensar o seguinte no início da pandemia que eu atendi entre março e julho julho e agosto mais de 1.600 pessoas o Brasil todo numa mentoria online e a gente fazia uma pesquisa com essas pessoas com essas empresas que faziam parte que estavam lá conosco na mentoria e teve uma pergunta que eu fiz que era o seguinte quantos canais de vendas você tem e era impressionante como a gente já tinha um volume importante de empresas que já tinham mais de dois canais de vendas isso foi uma surpresa muito boa só que a gente ainda tem no Brasil sabe aquele povo da resistência sabe os heróis da resistência aquele povo que quer não esse vírus vai embora graças a Deus esse vírus tá indo embora ele vai nunca mais vai voltar a gente torce por isso claro mas a gente vai voltar pra nossa loja e tem nada desse negócio de whatsapp não isso é modinha negócio de tecnologia vai passar ó todas as vezes que o cliente perguntar pra você assim como é que vocês vendem se a sua frase na resposta começar com essa palavrinha aí ó a gente vende só na loja ou só assim ou só assado tem problema tá de maneira bem prática como é que vocês entregam só assim só assado né não tem como eu comprar no site de vocês e passar na loja e pegar não de jeito nenhum você comprou no site você vai receber na sua casa que a gente é assim a gente quer te entregar na sua casa mas eu moro perto da loja eu posso passar aí não se você comprar no site percebe tá perdendo venda alternativa de entrega só assim ou assado alternativa de pagamento como é que eu posso pagar só o cartão tal e o outro cartão não só esse cartão quer dizer esse camarada tá perdendo venda pra ele ele não precisa nem de concorrente ele é o concorrente dele né então quando ele começa dificultar ele tem dificultado né William então assim só recebo só não dá alternativo de pagamento quando eu por exemplo antes da compra faço um mapeamento do fluxo da loja por exemplo vamos pensar o seguinte olha quem tem número sabe disso como é que foi natal de 2019 dia 24 quantas pessoas vieram na nossa loja dia 23 dia 22 lá 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 você tem uma ideia do mês do natal quais foram os dias que nós tínhamos mais pico aprende com a história da loja aprende com a empresa né agora tem gente que sabe que vai talvez vai dar um pico de pedido vai dar um pico mas insiste manter aquele grupo de pessoas ali sabe que aquele raio daquela maquininha vai travar mas não troca que não porque dá trabalho e o cliente que se vire ele que tem que engolir a gente esses vão ficar sempre pra trás não tem um mapeamento do fluxo você tem uma noção tem tecnologia hoje que você consegue colocar por exemplo tecnologia que você consegue colocar na porta da loja tipo um portal tecnológico que ele vai mapear quantas pessoas a cada minuto a cada hora a gente entra na sua empresa pra você saber por exemplo fazer ali realocar a escala das pessoas pra você saber o horário e o dia que tem mais gente na loja tem menos pessoas na loja e antes também da loja abrir fazer esse trabalho que eu sugeri atrás cuidar entender os cativos inativos e a prospecção pra que você possa fazer esse movimento pra quando a sua loja abrir tem um monte de coisa que já aconteceu não pode ser surpresinha tipo como é que vai ser hoje vamos ver como é que vai ser vamos ver lá a gente vê esses ficam pra trás aí durante a compra durante a compra é importante vocês observarem o seguinte proporcionar uma experiência positiva pro cliente quer dizer o que é uma experiência positiva é você fazer com que esse cara fale assim meu Deus eu nunca vi isso na minha vida isso aqui é impressionante eu levanto o dedo tem isso aqui não isso aqui tudo funciona flui nem parece que eu tava comprando já ouviu essa frase nem parece foi tão prazeroso nem parece tem gente que associa esse tipo de frase só a mercado de luxo mas não de novo eu gosto eu gosto de falar você pode ter um restaurante na esquina ali um botequinho tem gente que vai cruzar o estado pra ir viver a experiência que você vai oferecer pra ele tem tanto lugar assim por exemplo no interior não tem você fala assim nossa vamos lá na cidade tal mas lá tem um sorvete que é impressionante vamos lá no fulano de tal a experiência ali é legal criar conexão com o cliente quer dizer criar conexão significa seja por meio digital seja por meio presencial criar uma conexão entrar em contato com esse cliente pra que? pra que você possa conscientizar teu time que elevar o ticket médio é importante tem que elevar o ticket médio quem compra calçado compra meia quem compra calça compra cinto quem compra paletó compra camisa quem compra camisa compra gravata sei lá essas associações que vocês podem começar por exemplo você já chegou num supermercado e você foi pegar por exemplo a salsicha do hot dog que tava lá na área do açougue perto da salsicha do cachorro quente você achou o pão você fala gente mas o pão não tinha que estar na padaria é porque alguém pensou em colocar esse pão o ketchup ele perto você não tem que cruzar tudo quer dizer quando eu começo a pensar isso pro cliente eu penso na minha vitrine eu componho elementos ali que vão chamar atenção do meu cliente dentro da venda durante a compra eu tô lá atendendo a Shara de repente eu falo Shara e a Shara tá lá sei lá experimentando eu tô percebendo que a Shara vai comprar você já tá mais pra encerrar a compra do que pra experimentar mais coisa eu falo Shara você sabia que a gente atende também pelo whatsapp digamos que a Shara fale não não sabia eu falo Shara anota o nosso whatsapp aí o que você precisar aqui cara a gente te atende a gente vai te dar uma informação se você precisar anota aí olha o que eu tô falando anota aí digita aí no seu celular quer que eu te mande um zap aqui agora tá 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 entende quer dizer é uma coisa ativa agora a Shara tá lá só olhando a vitrine eu falo Oi Shara tudo bem Oi como é que você chama Shara Oi Shara tudo bem eu interajo com a Shara eu falo Shara o que você tá procurando eu tô procurando uma camisa assim não tem aqui não tem você quer ser avisada quando chegar fica tranquilo independentemente se você vai comprar ou não eu faço questão de te avisar anota o whatsapp da loja quando eu crio ali uma lista de transmissão por exemplo imagine você fazendo seis meses quem entrou na tua loja comprando ou não você tem ali listas 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 percebe aí você fala por que eu faço com essas listas você pode fazer um monte de coisa você pode conversar com essas pessoas você pode convocá-las para uma live de um lançamento de uma sessão na tua loja que não tinha você vai fazer uma live para lançar uma sessão que não tinha olha isso oferta do instagram da loja Xara qual que é o seu instagram a loja pode te seguir para que você fique sabendo das coisas pode segue a gente também e eu posso criar uma recompensa estratégica digital o que é isso a Xara está comprando um terninho eu falo Xara a gente tem um trabalho aqui que é de colaborar com as pessoas que compram os produtos que a gente vende por exemplo você está querendo você vai comprar esse terninho a gente tem aqui um material em pdf que a gente disponibiliza para os clientes via whatsapp por exemplo para orientar sobre o que como passar como evitar isso evitar aquilo nesse terninho você quer receber isso claro que eu quero tem custo não tem não pronto criei uma conexão com a Xara imagina que eu estou criando conexão eu vou dando insights para ela daqui a três insights para frente eu faço uma oferta para ela isso é melhor do que ficar propaganda 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 isso é maçante o cara cansa nem vou bloquear isso fulano agora quando a Xara percebe o seguinte nossa eu nem lembro que eles estão existindo e eles lembram que eu existo percebe nesse mar de loja aqui eles sabem que eu existo eles estão aqui mandando conteúdo para mim e depois da compra continuando oferta e conteúdo sobre os produtos convida para uma live para um evento digital para quem não sabe só para vocês saberem essa ferramenta que a gente está usando aqui o StreamYard vocês terão uma noção para quem gosta de fazer isso vocês podem usar se você quiser fazer isso por exemplo com os clientes da sua loja por exemplo você consegue ter uma conta nesse StreamYard gratuitamente você tem salvo engano 20 horas de transmissão por mês para você transmitir usando live trazendo aqui até três salvo engano convidados você consegue fazer isso quer dizer onde é que está escrito que é proibido fazer isso lugar nenhum você pode fazer promoções listas de transmissão convidar esses caras para uma nova loja quantas vezes você reinaugura a tua loja durante o ano inaugurei ela a primeira vez não você pode inaugurar quantas vezes quiser você quer inaugurar para o Natal para o Réveillon para o Carnaval para o Coelhinho da Páscoa você faz o que você quiser você pode reinaugurar teu site olha pessoal eu quero convidar todo mundo agora para a inauguração da minha loja aonde? onde vai ser? qual o bairro? aqui ó o bairro chamado Celular a gente vai estar aqui num aplicativo agora pra vocês terem uma noção eu tenho um aplicativo o Willian tem um aplicativo que se chama O Vendedor se você tiver aí no iOS da Apple ou Android procura lá O Vendedor sabe quanto que eu pago de mensalidade para manter esse aplicativo no ar? 132 reais é muito barato para eu poder disponibilizar e eu tenho um mundo de gente lá tá? então não falta ferramenta Chayra falta atitude para procurar a ferramenta convida esse cliente para uma pesquisa pós-venda quer dizer existe um o Google tem uma ferramenta chamada Google Formulário lá dentro do Google Formulário Google Docs que tem a aba Formulário que lá tem várias pesquisas de modelo de pesquisa que você pode trocar as perguntas para você fazer uma pesquisa clica aí responde essa pesquisa para a gente usa os stories do Instagram e do Facebook você pode pegar o stories e falar oi pessoal tudo bem? olha só acabou de chegar na nossa loja que é agora os produtos que a gente vai ter no Natal inclusive olha esse produto XYZ aqui a gente vai ter a gente trouxe aqui 50 itens apenas inclusive já está valendo quem quiser manda um direct no Instagram manda um inbox para a gente falando que você quer que reserve um para você porque a gente não sabe se até o Natal a gente vai ter os mesmos 50 aqui você nem expôs o produto ainda na loja você vai começar a interagir com o teu cliente para chamar ele então a ideia é chamar a atenção dele chamar a atenção dele para desenvolver nele uma expectativa uma vontade um desejo para que ele possa entender para onde a coisa está indo e ferramenta não falta olha o WhatsApp Business aí para você ver pontuando rapidamente o WhatsApp Business o que você tem aí? você tem uma ferramenta onde você consegue colocar catálogo de produto com foto com descrição do teu produto você pode colocar link por exemplo tem bandeira de cartão de crédito que você consegue colocar o link para o cliente pagar então você consegue mandar isso para ele lá você consegue além de colocar você pode colocar o mapa dentro do Google dentro do WhatsApp Business para quando o cliente fala assim eu quero chegar na loja como é que eu faço para chegar aí? você manda um link para ele porque ele vai se localizar rapidamente você pode criar etiquetas olha só etiqueta para novo cliente novo pedido pagamento pendente pagamento finalizado adicionar novas etiquetas não falta ferramentas e por último salvo engano é por último aqui olha a nova loja que o Instagram criou a nova loja que o Instagram criou para mostrar para as empresas o seguinte olha aí quer montar uma loja lá no Instagram você pode colocar o link dentro aí dessa loja do Instagram para ir para dentro do teu site por exemplo para o cliente pagar lá eu dei um exemplo aqui uma marca mundial aí eu entrei na loja deles e essa loja eu escolhi um calçado que me mandou para dentro do site deles quer dizer não falta ferramentas lives olha que interessante eu sugiro a vocês que baixem depois o aplicativo AliExpress que é do Alibaba esse aplicativo ele mostra uma nova maneira que as pessoas estão usando hoje para vender lives lives que vendem se você for lá no AliExpress você vai ver por exemplo é importantíssimo você ir lá na aba lives você vai ver 24 horas tem gente vendendo essa pessoa aí que eu estou mostrando aí agora nesse print que eu dei ela está vendendo parece que é uma toalha de mesa para Natal e tudo mais percebe que ela está com o celular na mão ela está conversando com as pessoas que estão interagindo com ela aí e esse aplicativo especificamente a pessoa paga ali dentro da live ela paga ela compra então assim é muito importante live você pode usar para quê? chegou novidade aqui na loja demonstrar um produto que é o que ela está fazendo inauguração da loja você pode responder dúvidas você pode entrevistar um especialista você vende calçado você vai entrevistar alguém que é da área de calçado você pode entrevistar um cliente que vai te dar um depoimento com os outros clientes você pode entrevistar novos parceiros olha a gente não tinha delivery agora a gente trouxe a Chaira que a Chaira é dona da empresa de delivery na nossa cidade Chaira fala para nós quais são as expectativas que você tem para a gente entregar no Natal fiquem tranquilos que a gente vai entregar tudo em dia saindo um pouquinho de loja por exemplo você tem um comércio você tem um restaurante um trailer de sanduíche faz uma live mostrando preparando o sanduíche faz uma live mostrando o preparo da pizza isso dá fome nas pessoas as pessoas vão falar poxa vida vamos fazer um pizza tem uma promoção agora as 10 primeiras pizzas que pedirem agora vai ganhar uma lata de refrigerante por exemplo para quem comprar essa pizza sei lá o céu é o limite para criar entendeu então existe muita possibilidade e só para fechar olha o termo live se você comparar no Google entre março e julho de 2019 contra março e julho de 2020 cresceu 700% quer dizer então o mercado está aí as ferramentas estão aí é importante a gente usar o seu microfone está fechado desculpa agora abriu agora agora abriu as ferramentas estão aí né William todos têm acesso muitas ferramentas gratuitas então o que o vendedor precisa é encantar esse cliente utilizar mais essas ferramentas que estão disponíveis aí para todo mundo é eu acho que quanto mais a gente entender que que é o que às vezes falta é a gente testar as ferramentas testar e adaptar as ferramentas porque for melhor para nós então assim William qual que é a melhor rede social que eu vou conversar com os meus clientes eu vou devolver na forma de pergunta onde é que os seus clientes estão onde eles mais frequentam você tem que saber se você não souber vai ser tiro no escuro vai ser vai ser sabe aquela coisa do tipo eu não vou eu não vou ter noção né para onde que eu estou para onde que a minha estratégia está me levando entende então testa tem que testar quanto mais a gente testar melhor e mais uma coisa além de ferramentas né olha só para você ver eu tenho alianças que eu posso desenvolver por exemplo a B2W que é quem cuida da americanas.com do submarino e do shoptime imagina você pegar os produtos da sua loja e colocar para vender dentro dessa plataforma e o melhor de tudo você agora tem dois dois canais você tem os clientes que vem até a sua loja e você tem os clientes que frequentam ali ó americana submarino shoptime estou dando um exemplo de um marketplace tá vendo tem mundo aí fora magaluta um monte de coisa e o Google meu negócio é uma outra uma outra possibilidade já estou te respondendo aqui as duas últimas ainda então assim interaja com os clientes no Google de graça ou seja cria sua conta lá no Google meu negócio porque quando alguém entra lá e coloca assim por exemplo salão de beleza no Google ele vai procurar o Google meu negócio dos salões de beleza próximo da sua casa próximo da de onde você está da sua casa de onde você está de onde o amiguinho aqui se você procurar aqui o localizador desse rapazinho aqui vai mostrar para o Google ela está na rua tal qual é o salão de beleza mais próximo aqui e vai mostrar principalmente as páginas do Google meu negócio e lá no Google meu negócio o negócio é tão sério que você por exemplo quando você cria uma conta lá eles mandam para o seu endereço uma chave por correio para que você possa ir lá e validar essa chave você é você mesmo que está abrindo ali então assim não nos falta não nos falta maneiras nem ferramentas para que a gente possa interagir e já vou mostrar aqui para você as duas além de mais exemplos de parcerias as ferramentas que eu vou sugerir para vocês olha que interessante essa parceria aqui a Estelo é uma bandeira uma operadora de cartões e aí o que eles fizeram juntou a Estelo e a Netshoes e aí eu recebo um e-mail falando treine em casa e conte com desconto na Netshoes que preparamos para você quer dizer eles estão sugerindo olha só estão sugerindo que eu treine em casa então ele junta duas forças quer dizer na sua cidade quais são os parceiros que você pode ter aí na cidade sei lá uma empresa de entrega por exemplo os carreteiros aí da sua cidade quem tem Kombi para entregar móvel por exemplo aí você vai mostrou para ele falou assim olha vamos fazer uma parceria eu divulgo você na minha base de clientes e vice-versa aí a gente vai fazer isso e vamos fazer um movimento aqui olha a PayPal com a Saraiva e com a Netshoes a Netshoes de novo aí olha só dia das mães com o presente que não pode faltar tá vendo eu juntei três forças ali para a gente somar e vender e olha esse caso aqui da reserva que interessante eu recebi no SMS do celular escrito assim ó feliz dias do na o que você não conseguiu comprar algo especial se conseguir guardar segredo a gente tem a resposta quer dizer o que eles criaram um cupom onde eu clico ali aí abre essa página da esquerda aí que um cartão de presente então eu posso escolher por exemplo dar o presente para alguém e mandar ó então um cupom aqui valendo sei lá de 500 reais para ir lá e comprar lá sei lá um presente para você lá na vale presente lá da reserva quer dizer quem que ele está atacando aqui agora né quem que ele está atacando no sentido da palavra quem que ele está abordando aqui aquelas pessoas que esqueceram de comprar um presente no dia dos namorados agora eu tenho certeza quase que absoluta que eles pesquisaram isso qual foi o volume de pessoas que talvez no último dia dos namorados esqueceu de dar presente que você poderia conversar com essas pessoas tá vendo isso é prestar atenção na base na carteira de clientes e como eu te prometi as duas últimas ferramentas aqui ó o Canva que é uma ferramenta olha pra que o Canva o Canva o Canva é pra você poder principalmente criar ele é material pra você conversar com o teu cliente então você quer criar por exemplo post pra Instagram pro Facebook você quer criar uma logomarca nova pra sua loja você quer criar por exemplo uma proposta comercial pra sua empresa de serviço panfleto você coloca cartaz pra colocar na tua loja então assim o Canva é um sugiro muito bom usa o Canva muito bom e você tem o Tracto que é um concorrente do Canva o Tracto a tecnologia inclusive é brasileira é nacional o Tracto nasceu no Brasil tá então você tem as duas ferramentas qual que é a melhor testa criatura tem que testar porque aí quando você testa você fala ah gostei mais dessa pelos seus motivos entendeu então testa as duas tem uma versão de entrada gratuita então você pode testar a ferramenta ainda sem pagar você pode testar depois você decide se você quer uma versão pró uma versão avançada né ok as ferramentas que você citou tanto o Canva quanto o Tracto são ferramentas de fácil acesso super didáticas dinâmica é a prática mesmo faz você desenvolver as habilidades tem vários templates de modelo uma infinidade de templates de modelo que vocês podem usar então são duas ferramentas gratuitas fantásticas ótima indicação William obrigada William tenho aqui uma pergunta nós estamos vivendo aí sobre a LGTB a lei geral de proteção de dados e a pergunta que nós temos aqui do nosso colega do Elton Pimentel é qual a estratégia ideal para contato com os clientes diante desse cenário de termos que cumprir a legislação primeira coisa é conhecer a legislação primeira coisa é conhecer a melhor estratégia não tem melhor estratégia que essa é conhecer a legislação vem cá o que pode o que não pode segundo o que eu já consultei o cliente tem que ser consultado antes de você fazer qualquer abordagem com ele tem que te autorizar um exemplo vou dar um exemplo bem simples aqui você quer receber um conteúdo meu quero manda uma mensagem para mim me autorizando a te mandar esse conteúdo é uma maneira o que é importante é a melhor estratégia na minha modesta opinião é você entender da lei consultar um bom advogado principalmente que é quem entende da lei e vai dizer para você você pode falar para ele olha para você economizar tempo você fala o seguinte a gente tem uma loja pretendemos fazer A, B e C está dentro da lei está beleza não por que não pode tem como a gente mexer nessa estratégia ok agora o ponto principal é proteção lei geral de proteção de dados proteger os dados do cliente ele ele precisa confiar né então eu acho que a primeira coisa é estudar a lei entender o que que pode o que está autorizado o que não está autorizado se tiver dúvida consultar um bom advogado porque aí a partir daí é que você vai desenvolver a sua estratégia adequada e inserida dentro do contexto da lei de repente você pode ter um site que você vai pedir para as pessoas se inscreverem em alguma coisa numa promoção sei lá mas vai ter o flag desenhar caixinha de autorizo baseado na lei de proteção de dados entendeu maravilha pessoal estamos chegando ao final da nossa conversa muito obrigada a todos presentes William mais uma vez muito obrigada por estar aqui conosco por partilhar tanto conhecimento trazer dicas né foi muito válido todas as dicas que os vendedores que estão aqui nos acompanhando possam praticar já e encantar cada vez mais os seus clientes ah maravilha maravilha inclusive eu acho que é bom a gente lembrar aí agora que tem um link aí já colocaram o link para eles tem um link aí para as pessoas que estão aqui a gente vai deixar só para quem está aqui conosco na live hoje para baixar esses slides que eu usei que vocês querem escrevam aí no chat aí para a gente vocês querem o slide ou não que a gente coloca o link aí para vocês para que vocês possam baixar esses slides o link funciona só hoje então é bom prestar atenção no tempo aí para baixar os slides que eu tenho certeza que vai de alguma maneira colaborar com muitas pessoas e contem comigo obrigado William chegou uma perguntinha aqui no nosso encerramento se você puder responder a Laiana está perguntando se você tem alguma dica sugestão para fomentar vendas e tangíveis por exemplo cursos treinamentos venda de serviços né quer dizer o intangível eu vendo por exemplo treinamentos eu vendo palestras treinamentos workshops então assim o meu maior desafio é tangibilizar o intangível tangibilizar o que muita gente chama de intangível como é que eu faço isso vou dar um exemplo tá imagine que eu vire para o dono de uma loja e fale com ele por que você quer treinar teu time ele fala porque eu estou perdendo venda aí eu falo assim quanto que você está perdendo de venda ele fala assim digamos que ele fale não sei eu falo faça o seguinte antes da gente da sequência nessa conversa vamos perguntar para um vendedor seu aí você pode perguntar para ele vem cá de cada 10 pessoas que entram aqui para quantas você vende aí digamos que ele fale de cada 10 que entra aí eu falo para ele me dá um número que eu preciso de ter um norte eu preciso de ter um início para eu começar a investigar depois a gente pode fazer uma pesquisa mais apurada mas eu preciso saber eu tenho que entender o tamanho da dor desse empresário digamos que o vendedor dele falou cara de 10 cada 10 que entra aqui a gente vende para 4 por exemplo eu falo legal eu falo esses 4 compraram quanto cada um ticket médio digamos que ele falou 280 reais eu falo legal 280 reais então é o seguinte 280 reais você está perdendo 6 vendas de cada 10 4 compras você está perdendo 6 vendas por dia para um vendedor quantos vendedores você tem eu falo eu tenho 4 eu falo opa você está perdendo 6 vendas por dia 4 vendedores são 24 vendas perdidas por dia 24 vendas perdidas por dia se eles estivessem comprando os mesmos 280 que aqueles 4 estão pagando em média você está faturando a mais no dia 6.720 reais isso vezes 6 dias considerando o sábado você está perdendo 40 mil por semana isso vezes 4 semanas você está perdendo 161.280 reais por mês isso vezes 12 meses você está perdendo 1.935.36 reais eu tangibilizei o intangível quando eu mostrei isso para ele e aí digamos que eu ofereço uma proposta para ele ele fala assim nossa mas treinar é caro eu falo caro é perder venda com certeza caro é perder venda então eu posso trabalhar esse número se eu pegar 1.900.000 se eu pegasse 1.900.000 e te entregasse agora o que você tinha feito aqui você já tinha feito talvez melhorado a loja você já tinha feito nossa dá tanta coisa para fazer contratado mais pessoas então o desafio de quem vende treinamento curso tudo mais é tangibilizar então é uma venda consultiva que é diferente da venda do varejo a venda do varejo ela é uma venda de impacto é uma venda transacional passa o cartão transação tá vendo a venda consultiva ela é muito mais ligada a venda B2B então eu eu quero vender um treinamento para uma equipe de uma empresa então uma empresa vendendo para outra empresa venda para consumidor final é uma venda transacional é diferente William mais uma vez muito obrigada por estar aqui por ter participado dessa noite conosco você é sempre bem-vindo a todos que participaram que acompanharam a nossa live mais uma vez muito obrigada o link com a apresentação do William está salvo aí no chat baixe um arquivo porque ele vai ficar salvo só hoje depois vocês não conseguem pegar mais nós realizamos frequentemente lives aqui pelo YouTube do Senac então se inscrevam no nosso canal para receberem as notificações e acompanharem todas as novidades quem quiser conhecer mais sobre a nossa instituição e os nossos cursos acesse o nosso site www.ng.senac.br Aline muito obrigada por ter participado conosco desta noite esperamos você em um próximo evento William boa noite então deixa uma mensagem para o pessoal bora vender bora encantar clientes aqui a mensagem é vamos que vamos a venda não pode parar vamos que vamos a venda não pode parar tenham todos uma boa noite e até a próxima